Olá, YouTube Espectadores! Esse é Eduardo Coraça para mais um vídeo do site Saúde Frugal. Hoje o vídeo é um vídeo educativo para ensinar a vocês como comer mangas. Eu sei que parece muito simples, muito, só descascar a manga e comer ela. Mas você tem várias maneiras mais, de forma assim, mais inteligente, mais práticas, de você não se lambuzar completamente com ela e de você conseguir comer ela até mesmo em lugares públicos sem fazer muita sujeira. Primeiramente, o que a gente vai fazer com a manga? A gente vai pegar uma manga madura, vai colocar ela em pé e colocar a faca bem rente ao topo do caroço dela aqui, tá? E você vai até lá embaixo cortando, bem rente ao caroço. Você vai sair com uma aba de manga. Então, aí você vai fazer a mesma coisa, virar do outro lado e cortar até lá embaixo. Chegou bem lá embaixo? Chegou bem lá embaixo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a manga, ou com uma colher, ou com uma colher, ou com o próprio dedo, se ela estiver bem madurinha, você vai passando o dedo aqui bem próximo, bem rente à casca, ela vai literalmente soltando sozinha. Aí, assim que se soltou, você vai pegar e você tem uma manga para você fazer o que você quiser. fatiar ela em cubos, comer ela assim mesmo, tá? Ou liquidificar ela, fazer N coisas com ela. Aí, a gente pode fazer de duas maneiras. Uma, se a gente quiser ela assim, completamente descascada, só a banda da manga, você pode também descascar ela como se fosse uma laranja e girando a faca por ela até lá embaixo e depois passar a faca de um lado ou de outro. Você já não vai precisar passar o dedo pela bordinha como eu mostrei com essa. Ou, você pode fazer de outra maneira ainda, cortar da mesma forma como a gente cortou a primeira, mas quando você tiver sua manga completamente fatiada, tirada do caroço, você vai pegar a faca e começar a fazer cortes leves de cima a baixo da manga, mas sem chegar até a casca. Você não pode furar a casca por trás. Então, o corte tem que ser bem suave e fazer em torno de quatro a cinco cortes de cima para baixo e quatro a cinco cortes de um lado para o outro. Aí, você vai simplesmente puxar a manga com cuidado, com carinho e, no final das cortes, ela fica muito bonita para ser servida num prato toda aberta. e, se você quiser comer ela, você está na rua, fez esse corte ou você pode ir direto com a boca. Pegar um gom ou simplesmente fatiar e fisgar o gom. Ou seja, existem maneiras mais simples, mais práticas, mais fáceis e mais, digamos assim, menos... Vamos fazer menos sujeira, vamos usar você menos e ficar com aquela boca de manga toda laranja, às vezes num local público e você mancha sua roupa, suja você mesmo. E isso é até melhor para certas receitas em si, você já tem a manga uma maneira mais fácil de descascar ela. Espero que você tenham gostado. Espero que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam comer manga de uma forma mais ecológica. e dê um like, se cadastre numa mala direta do site e do blog do Saúde Frugal, se cadastre aqui no site, aqui no Youtube e coma manga. Seu organismo, sua pele, sua saúde, os animais e o planeta agradecem. E seu paladar também. Olá, Youtube espectadores do site Saúde Frugal. Esse Eduardo Choraça com mais um vídeo educativo sobre alimentação crua, vegana e hipolipídica, ou também conhecida como frugipolim.